Olá, torcida maravilhosa do Botafogo, tô chegando aqui, olha, na sala de imprensa para a apresentação do Eduardo, Eduardo Meia, que chegou, já tá inscrito no BID, né, portanto já pode estrear pelo Botafogo, então vamos conhecê-lo melhor, entre comigo. Jornalistas, cinegrafistas já a postos aqui, pra começar. Pessoal, olha, Bruno, vai entrar ao vivo, Bruno? Vou, vou, vou. Informações sobre o Eduardo? Vamos ver daqui a pouco, né, perguntar se ele vai viajar, né? É, já tá pronto pra estrear, né? Já tá pronto, ele, o Marçal, vamos ver se ele entra, faz a estreia, né, porque a gente tá precisando de sangue novo, né, de cara nova nesse time, de ânimo, e acho que o torcedor tá esperando muito o Eduardo, pelo que viu, né, então hoje acho que é o dia que a gente tem pra tirar algumas perguntas dele, pra esclarecer melhor o torcedor, né? Isso aí, isso aí, bom trabalho. Valeu, valeu. Aqui também, olha, o Gilmar, do Pinião Fogo Play. E aí, animado com essa apresentação aí, a gente tá precisando, né, da galera ali no meio-campo. Tô, tô bem animado, sim, é um jogador com muita qualidade, num setor que o Botafogo tá precisando, né? A gente tem que lembrar que nas últimas três partidas o Botafogo não fez gols. É verdade. Então tá precisando de um jogador com qualidade, com experiência, pra ajudar aí o El Toro, né, pra ajudar o Erisson. Então tô, tô, eu tô sempre muito esperançoso ali, né, é da minha pessoa. Que bom. E você vai entrar ao vivo agora pro, faz a propaganda do seu canal. Ah, é, vou entrar ao vivo pro canal Opinião Fogo Play. Na verdade, eu vou gravar agora e vou entrar logo depois da coletiva. Então, mais um canal legal do Botafogo, olha, o Mark abre tudo. Obrigado, gente. Um trabalho aí. Obrigado, amigo. Aqui, Serginho Santana, já com seu laptop preparado pra escrever tudo, tudo que o Eduardo vai falar, informações do Eduardo. Tenho certeza que você pesquisou a vida dele toda, já tá tudo na ponta da língua, né, Sérgio? É, bom reforço. Acho que um cara que chega pra somar, um jogador que o Botafogo não tem hoje, que é um meio campo que finaliza muito bem, meio campo que gosta de entrar na área. Eu acho que os jogadores, os meio campistas do Botafogo, eles são muito de toque da bola, toca muito pra lá, toca muito toque pro lado. O Eduardo é um cara que já entra na área pra finalizar, não tem medo de chutar, não tem medo de infiltrar. Então, é um jogador que tem uma característica diferente. Então, acho que isso já chega pra somar no grupo. E é um cara que o Luiz Castro aprovou, é um cara que é ídolo lá na Arábia, um dos maiores jogadores da história do Al-Ilau. Então, assim, as credenciais são muito positivas, né? Então, chega com a expectativa muito alta pra poder agregar aqui no Botafogo. E agora é torcer, né? Torcer porque ele ajudando o clube, ele ajuda todos nós também. É, com certeza. Isso aí, já já a matéria no lance. Já já a matéria no lance. A camisa dele já tá aqui, dobradinha. Estafania. 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 Filha do bebê, está aqui com a filhinha. 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 Na França o pessoal começou a me chamar de Eduardo, depois fui para a Arábia também de Eduardo, então foi só por isso. Mas não tem esse negócio de, ah, não pode chamar de Carlos, não, não. Pode chamar do que quiser, Carlos ou Eduardo, ou Carlos Eduardo. E por que o número 33? O número 3 foi quando eu estava na França, e aí cheguei já no... Depois da pré-temporada, e o pessoal falou, ó, só tem esses números. E aí sobrou a 3, e aí eu tenho uma relação também com, sou cristão, e a trindade, pai, filho e Espírito Santo. E aí acabou, eu peguei a camisa número 3 e acabou dando sorte, entre aspas, e acabei ficando. E aí fui para o Alvilau, depois continuei com a número 3, e aqui, como já tem o capitão de número 3, vamos com a 33. Boa tarde, seja bem-vindo ao Botafogo. Eu queria saber como foram os primeiros contatos com o técnico, com os colegas, se você já conhecia algum jogador, e se você já teve também com o John Textor. Não, não tive com ele. Com os jogadores, foi logo no início, eu fiz os testes, já fui apresentado para o plantel. E é um grupo muito bom, um grupo que me acolheu bastante, não conhecia, conhecia só o Marçal, e o Vitor Sá, só de jogos assim, sabe? Jogamos contra, mas não conhecia os outros jogadores, mas, cara, até agradecer, porque me acolheram muito bem, todos no clube, né? Minha colheira muito bem, desde quando eu cheguei. Isso aí, torcida, muito boa sorte ao Carlos Eduardo, que ele entre com o pé direito, faça muitos gols, que nos dê muitas alegrias. Um beijo, saudações ao Vinegrã. Tchau, tchau, tchau.